E trazendo agora essa jovem Carol que nos traz uma iniciativa única da ONG Rio Eco Pets. Ela trabalha com aquelas tampinhas de Guaraná, Coca-Cola que você joga fora, mas tem muita finalidade. Ela vai nos explicar tudo. É com você, Carol. Chega uma jovem aqui no nosso programa hoje, Carolina, pode chamar de Carol? Carol não, Carol. Você lê ali, Rio Eco Pets. O que é isso? Ela agrega tampinhas de garrafa, mas por quê? Para onde? Tudo bem, um prazer estar aqui com você, aqui do Teatro Joia. Nós no Rio Eco Pets, nós juntamos tampinhas plásticas e vendemos para reciclagem, para serem feitas em novas embalagens, novos materiais. E com o dinheiro obtido, com essa venda, nós usamos para alimentar e castrar animais resgatados e que são posteriormente colocados para adoção. Nosso trabalho está bem divulgado nas redes sociais. A gente posta lá os animais que foram castrados, que se alguém se interessar em adotar também pode entrar em contato. A gente não faz os resgates, a gente faz realmente essa logística do plástico. E coisas de educação ambiental, vamos em muitas escolas, vamos a empresas, fazemos diversos trabalhos aí, conscientizando a população. E hoje em dia já estamos em outras cidades, além do Rio de Janeiro. Agora, você na sua própria casa tem um espaço para isso? Para juntar todas as tampinhas? Você mora em uma casa? Não, eu moro em um apartamento. Eu já fui voluntária de guardar a tampinha, de buscar nos contos de coleta, mas atualmente, por conta do espaço, não tenho condição. Então, me dediquei mais à questão dos eventos, e a dar palestras, e a divulgar mesmo. Também tenho um canal no YouTube de educação ambiental, então aproveito para divulgar o trabalho da ONG e outros trabalhos que a gente não faz na ONG especificamente. Você sozinha começou com essa ideia de juntar? Não, tem um grupo, colegas que trabalham com você. Isso, vou então contar a fundação da ONG. Ela foi fundada há mais ou menos cinco anos atrás. Por três amigas que queriam ajudar os animais de alguma maneira e não sabiam exatamente o que fazer. E aí, percebendo a grande quantidade de tampinhas que todo mundo acaba gerando, seja com água, refrigerante, elas começaram a juntar as tampinhas e viram que era viável de você vender essas tampinhas e pegar esse dinheiro obtido e, dessa maneira, ajudar os animais. Isso explodiu já no exterior, estão sabendo também? Por enquanto, está quietinho por aqui. No momento, a gente não tem apoio do governo ou algum incentivo público, então o nosso trabalho é 100% voluntário. Desde os pontos de coleta, que a gente chama de ecopontos, que são os lugares que recebem as tampinhas. Então, a gente tem os pontos abertos, que qualquer pessoa pode chegar e deixar na loja, em algumas empresas. E também tem os ecopontos privados, que a gente abre geralmente em escolas ou empresas, que só o pessoal daquele local que pode deixar as tampinhas. Então, a gente até tem em outras cidades, como eu falei, tem Araruama, Cabo Frio, mas a gente depende de voluntários para trazer esse material de lá até o Rio de Janeiro, para a gente poder vender essas tampinhas. Esse material, como é que ele é colocado? É para uma cirurgia dos animaizinhos? Ou é para eles brincarem? Por que esse material, vocês escolheram tampa de garrafa? Por quê? Então, a tampinha, especificamente, foi porque o peso dela, em relação ao volume, tinha um maior custo-benefício, digamos assim. Como a gente não tem uma sede para poder acumular os plásticos e tudo mais, se a gente fosse receber, por exemplo, garrafa PET, o volume seria muito grande. E a gente não teria como administrar isso na casa dos voluntários. Agora, você sozinha, na sua casa, tem alguém que te ajuda nesse trabalho? Tem mãe, pai? A família toda está envolvida nisso? Não, com certeza. Eu já sou voluntária há cinco anos, me tornei coordenadora de eventos há mais de um ano. Então, e desde que eu conheci o Rio Acopetes, eu já divulguei para muitas pessoas. Então, acabou que, por coincidência, eu fui chamada para dar uma palestra no colégio do meu irmão. Então, foi bastante coincidência mesmo. Ele tinha acabado de mudar de colégio. E eu fui lá, dei a palestra e, desde então, também, muitas crianças já têm me procurado falando, que têm juntado. E aqui mesmo, várias pessoas aqui já se manifestaram que também juntam tampinhas. É muito legal ouvir isso. Então, é bem aceita em qualquer ambiente, né? O pessoal acha estranho, assim, não? Tem que explicar muito, não? Não, normalmente a gente faz uma apresentação mostrando a questão da sustentabilidade, meios de você usar menos plástico, né? Porque o plástico está aí presente na nossa vida e a gente usa um pouco e, daqui a pouco, ele já quebra. Já não tem mais utilidade, a gente joga fora. Só que esse plástico fica se acumulando no planeta e acaba que, até mudando um pouquinho de assunto, né? Que eu faço muito a limpeza de praia, por diversas praias, e a gente acaba percebendo que o lixo de outros países, de outras cidades, acabam vindo parar. Encontra muita coisa, muito. Sim. Os mares conectam a todos nós, então, acaba que você joga um lixo aqui e ele pode parar lá no Japão. Você falou de eventos. É só direcionado a Rio Ecopets ou você faz, em geral, eventos também? Então, pela Rio Ecopets, faço específico, né? De, indo a empresas e aí, geralmente, a gente, quando faz um evento, a gente abre o ponto de coleta naquele lugar, a gente começa, tipo, geralmente a gente forma uma parceria, que normalmente são de muito sucesso, a gente tem já vários parceiros há muitos anos, mas também faço outros eventos, também sou artista plástica, e também faço educação ambiental através da arte, então, acaba que eu, às vezes, junto isso, faço oficinas com crianças e pessoas de todas as idades, usando materiais reutilizados, mensagens socioambientais. Você é artista plástica e o que você precisa atuar? Pintura, escultura? Então, bastante pintura, mas também tem algumas esculturas, faço bem variado mesmo, e as minhas duas últimas exposições foram só com materiais reutilizados, então, todas as peças eram um lixo em algum momento, sabe? Aparece os animalzinhos? Aparece ou não? Você faz a figura deles também? É, realmente tem, é bem variado, tem lá no Instagram, tem no YouTube, é carolmclm, no TikTok também, que falo mais para crianças e adolescentes, mas tem bastantes trabalhos, e, tipo, tem uma pintura, por exemplo, que falava sobre a questão da contaminação por mercúrio, sabe? Então, assim, vários assuntos atuais que acabam impactando o planeta de alguma maneira. Ah, sim, particularmente, você cuida da sua alimentação também, por isso? É diferente, diferenciado a sua alimentação? Você é vegana, vegetariana? Não sou, pelo menos não ainda, mas eu busco um consumo menor de carne, principalmente, por conta dos impactos ambientais, mas ainda não sou vegana nem vegetariana, não, mas tento reduzir o consumo de produtos de origem. Você tem animais em casa? Atualmente, eu não tenho, muita gente me pergunta isso, porque tem uma playlist no meu canal do YouTube que é só de gatos, só que eu não tenho nenhum animal, todos eles aparecem na rua, em praças, ou são de amigos de alguém, eu realmente não tenho atualmente. Bom, as câmaras estão à sua disposição, com a câmera aqui, faça o seu final, o que você precisa, porque a audiência é muito grande, dê um telefone de contato, ou pela internet, uma rede social, a câmera é sua. Então, nós da Rio Ecopets temos o Instagram, que é só jogar RioEcopets, também temos o site, que a gente explica o nosso trabalho, e quem quiser ajudar, a gente precisa de voluntários em todos os ramos, desde as coletas, desde quem faz o transporte, quem leva até os vendedores, então, é muito interessante, mesmo que a pessoa não possa estar tão presente, pode ser um voluntário nas redes sociais, curtindo, compartilhando, e incentivando outras pessoas a também reciclarem. E o meu canal é Carol MCLM, que são as minhas iniciais, no YouTube, TikTok e Instagram também. E aí tem educação ambiental, e também RioEcopets, tem várias coisas lá. É isso aí, Gente Carioca é arte, cultura, noite carioca, e saber, e saber de uma menina dessa, jovem ainda, que faz um trabalho inusitado. Obrigado pela sua presença, você é gente carioca, muito carioca. Obrigada. Obrigada. Obrigada.